Olá, muito boa noite. Consolidar no Rio Grande do Sul uma nova cadeia produtiva no segmento de tecnologia de defesa e segurança. Com esse objetivo está em execução no Estado o Polo Espacial, iniciativa que conta com a participação do poder público, iniciativa privada e instituições de ensino. O primeiro projeto do Polo apresentado no início deste mês é o desenvolvimento de um microsatélite militar, com grande parte de componentes nacionais. O chamado MMM-1 poderá ser usado para fins de comunicação e monitoramento e deve começar a ser produzido até o final do próximo ano. Para explicar como vai funcionar o projeto do satélite de pequeno porte, bem como o desenvolvimento do Polo Espacial Gaúcho, estamos frente a frente hoje com Marcos Arendt, diretor de tecnologia da AEL Sistemas, empresa que lidera este trabalho. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Hamilton Belmonte, repórter do jornal NH, Eduardo Silveira, coordenador de produção da rádio FM Cultura, e Tércio Sacol, jornalista especialista em economia e professor de jornalismo da PUC. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, Marcos, boa noite, obrigado pela presença no programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, em abril, quando o programa, o Projeto Espacial Gaúcho, foi lançado, muita gente se perguntou por que lançar este projeto, um projeto espacial, aqui no Estado, tendo em vista das dificuldades econômicas que o Rio Grande do Sul vive. Então, para começar, eu lhe pergunto, por que o projeto vai contribuir para o desenvolvimento gaúcho? Ok, é justamente isso. O Estado do Rio Grande do Sul vem apostando já há um bom tempo no desenvolvimento tecnológico como base de sua economia. Nós temos alguns exemplos, um exemplo bem sucedido, como o Paulo Naval. O Estado, ele não é o centro, digamos assim, de distribuição e comercialização do país. O Estado vem perdendo posições em termos do agronegócio, devido a outros Estados terem uma capacidade produtiva maior. Então, para o Estado, aqui é estratégico desenvolvimento tecnológico. E agora, no momento, por que a tecnologia espacial? A tecnologia espacial, ela é uma tecnologia que ela desmembra para diversas aplicações da cadeia industrial. Não apenas o segmento espacial, propriamente dito. Você tem desenvolvimento de novos materiais, você tem desenvolvimento de novos compostos, você tem desenvolvimento da indústria química, você tem desenvolvimento que pode parar para desenvolvimento da medicina. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele tem a potencialidade de trazer para o Estado maior poder econômico em, digamos assim, em venda de tecnologia, em criação de propriedade intelectual. Aqui cabe um bom ilustrar um exemplo interessante, digamos assim, o início do polo espacial do Estado do Rio Grande do Sul, ele teve início numa cerimônia que a gente teve em Israel. Israel, ele é um país que fomenta bastante a questão tecnológica, é uma nação inteira baseada no desenvolvimento tecnológico. Israel é um exemplo por criação de novos produtos no segmento médico, novos produtos no segmento industrial, processamento, informática, segmento militar também. Então, a tecnologia é uma coisa que você pode usar para múltiplas aplicações e ela é uma fonte geradora de riqueza, com certeza. Marcos, eu inicialmente queria perguntar o seguinte, o microsatélite de bombaixo, vamos chamar de microsatélite gaúcho, porque a gente é meio bairrista nessa hora. Ok. A expectativa de ele ser construído com recursos federais é muito grande. Há um edital agora, se eu não me engano, dia 13 de dezembro, a ser conhecido pela... Exato. ...onde o projeto pode ser agraciado com recursos consideráveis do governo federal. Independente desses recursos do governo federal, é possível dizer que a EL e os demais parceiros do projeto têm condições de fazer este microsatélite com recursos próprios? Ok. A proposição que nós estamos fazendo, ela pode parecer uma proposição muito ambiciosa, mas ela é uma proposição que foi bem planejada. Ela é uma proposição de um desenvolvimento gradual. Justamente, nós estamos seguindo um segmento específico de desenvolvimento de plataformas de pequena... Isso impacta em termos custos menores de tanto desenvolvimento como depois para lançamento e atender a determinadas aplicações. Então, o Estado e, digamos assim, as empresas e as universidades que têm um polo espacial tecnológico, nós já estamos organizados, nós já estamos, de fato, trabalhando, nós temos diversas atividades já no segmento espacial ocorrendo dentro das universidades e dentro das empresas. A EL Sistemas, ela está servindo como uma aglutinadora dessas atividades justamente para dar uma cadência e estruturar essas atividades. Então, as atividades espaciais, elas estão ocorrendo, nós estamos estruturando, nós temos a proposição independente do fomento federal. Mas, sem dúvida, a intenção é que com essa proposição que nós fizemos, é de ter incentivos que venham a nos dar velocidade nessas nossas ambições, venham a nos colocar mais rapidamente no segmento proposto. Então, sem dúvida, o incentivo federal, ele é muito importante. O incentivo da Agência Espacial Brasileira é muito importante. O incentivo do Ministério da Defesa, nesse caso, é muito importante. O Ministério da Ciência e Tecnologia. Sem ele, sem esses incentivos federais, nós teremos maiores dificuldades. Mas, de forma alguma, nós iremos abandonar essa atividade. Nós continuamos independente desse fomento, por enquanto. Só para uma clareza, se o governo federal aportar os recursos, inclusive, centralizar, criando um polo espacial no Rio Grande do Sul, hoje, se não me engano, nós temos um em São Paulo somente. Isso. Mas, com uma clareza diferente dessa do Estado, em quanto tempo o microsatélite ficaria pronto com o recurso federal e em quanto tempo ele ficaria pronto, caso o recurso tenha que ser privado e tenha que ser... Ok. Nós estamos falando do desenvolvimento tecnológico do segmento espacial de uma plataforma de pequeno porte. Nós temos, dentro do nosso planejamento, do nosso cronograma, com os recursos alocados, um desenvolvimento em torno de dois anos. Esse desenvolvimento de dois anos, nós estamos contando com o apoio da FINEP, com o recurso da FINEP para esse desenvolvimento de dois anos. Acreditamos que, sem o apoio financeiro da FINEP, isso deve se prolongar para algum tempo maior. Eu não saberia lhe precisar, porque, no momento, o nosso planejamento está específico e estamos contando com esse aporte da FINEP. O polo espacial já tem um lugar definido, onde ele vai se estruturar? Como é que ele está sendo construído? Nós temos, digamos assim, um planejamento, uma estrutura provisória, podemos dizer assim, onde a EOS Sistemas é considerada empresa âncora, ou seja, a empresa que vai fazer o gerenciamento e a aglutinação dos institutos, das universidades, das empresas do polo. não tem, então, a situação atual é essa. Não quer dizer que, futuramente, nós não vamos ter uma sede específica para essas atividades. E onde, então, esse microsatélite vai ser construído? A construção do microsatélite, ela envolve diversas partes. Você vai ter partes que deverão ser fabricadas dentro da EOS Sistemas, partes que vão ser fabricadas, por exemplo, na Digicon, em Tênicas, em Panel Solar. Você vai ter antenas que poderão ser fabricadas em outras empresas. Então, dependendo do que a gente chama de subsistemas ou partes, elas vão ser fabricadas conforme a conveniência em relação às empresas parceiras. Inclusive, não está eliminado o desenvolvimento direto ocorrendo dentro das próprias universidades que vêm atendendo a esse segmento. Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, diretor. Como que esse projeto vai conseguir envolver as universidades? A gente tem aí alunos estudando e outros também fazendo mestrado e doutorado. Como que esse projeto pode, de uma certa forma, incentivar esses alunos a também estarem participando? Ok, é bem interessante. O segmento espacial é um dos segmentos mais motivadores, é o que causa maior, digamos assim, estímulo ao estudante. Inclusive, digamos, os países que já são detentores de tecnologia espacial, eles fazem o fomento ao interesse da tecnologia espacial desde crianças. As crianças têm aquele incentivo em função de características para o estímulo do segmento espacial. Justamente, só a nossa proposição, que inclusive conta, que a gente conta com o suporte de todos, conta com o suporte da universidade, com a sociedade, dos meios de comunicação, é importante justamente para trazer esse brilho, digamos assim, aos recursos humanos. A nossa proposição, ela não vai ser, digamos assim, efetiva, sem uma formação adequada, sem uma capacitação adequada no segmento técnico específico, segmento espacial. Então, o planejamento que nós fizemos foi justamente fazer uma divisão de trabalho específico, conforme, de acordo com as capacitações das universidades em determinados segmentos. Vou ilustrar. A PUC, ela é conhecida, a nível de Brasil, na parte de comunicações, tecnologias de comunicação. Então, a PUC, ela é a nossa parceira no desenvolvimento dos subsistemas e partes envolvendo a comunicação, a transmissão de dados, modulação e assim por diante. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem uma capacitação, ela tem um grupo já trabalhando, digamos, em componentes e sistemas de processamento específicos para aplicação espacial, para ambiente espacial, que é um ambiente totalmente diferente. Então, esse grupo é a nossa parceira para desenvolvimento do computador de bordo do microsatélite. Nós temos a participação da Unicinos, a Unicinos já vem investindo há um bom tempo em uma tecnologia que é muito importante para o segmento espacial e para outras áreas, que é o desenvolvimento de microeletrônica, tecnologia MENS. E essa intenção, aliás, essas atividades dessas três universidades, são atividades que são aderentes ao desenvolvimento tecnológico espacial e a outros nichos. Então, o desenvolvimento tecnológico na área de microeletrônica que está sendo feito pelo Unicinos, ela abrange praticamente todo o segmento industrial de eletrônicos, mas ela tem uma característica específica para a nossa proposição envolvendo microsatélite. Nós estamos falando de satélite de pequeno porte, você precisa ter desenvolvimento tecnológico alto, você precisa de microeletrônica. Então, a Unicinos é a nossa parceira em desenvolvimento de sensores e uma coisa que a gente chama de motores. O microsatélite precisa de um motor especial baseado em microeletrônica. a Unicinos é a nossa parceira nisso. E também temos uma grande parceira que tem uma experiência já de muito longo período, que é a Universidade de Santa Maria. A Universidade de Santa Maria, inclusive, já tem atividades envolvendo satélites de pequeno porte, satélites que a gente chama nanosatélites. Então, eles têm um desenvolvimento acadêmico bastante, já com bastante experiência. Inclusive, a Universidade de Santa Maria, ela tem uma, digamos assim, uma pretensa muito interessante. Ela quer criar o primeiro curso aqui no Estado para formação no segmento aérea e espacial. É uma pretensão interessante, muito bem-vinda. Nós temos aqui no Estado já algumas empresas lidando com o setor aérea e espacial. Nós formamos o setor aérea e espacial, não é só o segmento espacial, mas também a aeronáutica. Nós temos a terceira maior produtora de aviões do mundo. Ela está numa posição dessa, não tem exatamente onde está. Então, é uma grande consumidora de equipamentos. E boa parte desses equipamentos são importados. Então, nós temos uma base industrial tecnológica, o segmento de aviônicos também, que a gente diz, para a aeronáutica é importante, não só o segmento espacial. Então, voltando àquela questão anterior, desenvolvimento espacial desencadeia para outras atividades, estimula as outras atividades. Então, é assim que nós visualizamos. Em fome, nas universidades, nós temos as empresas parceiras, que já têm experiências nessas atividades, e temos institutos envolvidos. Nós temos um instituto muito interessante no Brasil, que é um CITEC. O CITEC é um instituto envolvendo também desenvolvimento na área de microeletrônico. Nós temos o CENTEC, para não confundir com o CITEC. É um instituto que tem equipamentos e capacitações para ensaios, ensaios mecânicos, ensaios elétricos, ensaios eletrônicos. É muito importante nos dias de hoje, quando você quer certificar, você quer colocar um produto no mercado, você tem que ensaiar, você tem que verificar que ele está de acordo, de acordo com normas do Inmetro, de acordo com normas internacionais, para você poder se inserir no mercado internacional. Então, o CENTEC tem um papel muito importante. É um instituto também parceiro do polo espacial. Muito importante, Marcos, colocaste a questão de uma estrutura. O micro-satélite seria a primeira estrutura do que nós já estamos chamando de um polo gaúcho aeroespacial. Queria que você explicasse um pouco essa situação, essa condição, as universidades, as empresas, os parceiros, até o próprio governo está envolvido na criação desse polo, a partir da criação desse micro-satélite. O estabelecimento de, tanto de políticas, quanto de estruturas de ensino e também de empresas voltadas para o setor, o que mais poderia vir em um eventual polo gaúcho no setor aeroespacial? Vamos ver se eu entendi. O desenvolvimento dessa plataforma específica que nós estamos comentando, a gente chama ela de multimissão. Nós podemos fazer uso para diversas aplicações duais, tanto para aplicação civil como aplicação militar, para sensoriamento remoto e assim por diante. Então, a gente imagina estar atuando num nicho, numa necessidade brasileira, de ter sua própria tecnologia espacial. O Brasil já tem atividade no segmento espacial, diversos, mas não justamente nesse nicho. Nós temos trabalhos acadêmicos, mas não no segmento industrial. Então, nós vemos assim como resultado, você ter a capacidade de entregar um produto acabado, um sistema, que a gente chama. Um automóvel é um sistema. Um microsatélite é um sistema. Ele é composto por diversas partes. Você, por exemplo, segmento automotivo, você sabe que você tem o fabricante do pneu, o fabricante do motor, e isso tudo não está em uma empresa. E isso tudo não está em uma empresa.